Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos aqui no canal Receita para Todos os Gostos. A receita de hoje é bolo salgado de tapioca. É uma receita muito gostosa. Então a gente vai precisar de 1 kg de tapioca granulada, vamos precisar de 50 gramas de queijo ralado, 6 ovos grandes, vamos precisar de 4 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sopa de sal, 4 colheres de sopa de coco ralado e 1 colher de sopa de erva doce. A gente vai precisar também de 1 litro de leite integral, tá? Então pessoal, olha, a gente vai começar a fazer a nossa receita. A gente vai colocar a nossa tapioca aqui na tigela, tá? É uma tapioca bem sequinha. É muito fácil de encontrar essa tapioca no mercado, tá pessoal? Não é difícil a gente achar. Em quase todo mercado a gente encontra a tapioca granulada, tá? Aqui eu vou colocar também o leite. A gente vai estar colocando um litro de leite para estar hidratando essa tapioca, tá? A gente vai colocando e vai misturando, tá pessoal? A gente vai também estar acrescentando também aqui o sal. A gente vai dar uma misturadinha e vamos estar acrescentando misturando o sal, tá? Então a gente vai estar misturando bem para dissolver todo o sal, tá? Aí a gente vai deixar essa tapioca aqui de molho aqui por mais ou menos 5 a 6 horas, tá? Você pode colocar de manhã cedo e quando for meio-dia você já dá início de estar preparando o seu bolo, ok? Olha, vai ficar assim, tá pessoal? Então é assim que a gente vai precisar dessa tapioca. Então a gente vai agora só aguardar, ok? Olha pessoal, a nossa tapioca já está bem hidratada. Olha gente como ficou. Fica assim mesmo, tá pessoal? Olha, fica assim uma massa assim bem hidratada, dura, tá? Dá a impressão que voltou a perder, mas não está perdido. Agora a gente vai com a ajuda da colher, a gente vai estar esfarelando com as mãos, tá? Essa tapioca, a gente vai esfarelar ela todinha assim, você vai tirar poçõezinha assim e esfarelar ela, tá? Para depois a gente está acrescentando o restante dos ingredientes, tá? Olha, ela vai ficar assim, tá pessoal? Olha, já está toda esfarelada, então aqui a gente vai agora colocar o restante dos ingredientes e dar o ponto. Olha, vamos colocar a margarina, vamos colocar também o coco ralado, tá? Vamos colocar o coco, vamos acrescentar também o queijo ralado, tá? Vamos colocar aqui, a gente vai misturar só um pouquinho e vamos acrescentar a erva doce. Vamos colocar a erva doce e vamos também estar acrescentando os ovos, tá? Aqui eu vou colocar seis ovos. Se precisar, você coloca mais dois ovos, tá? De um a dois ovos, tá? Então agora aqui a gente vai só misturar tudo muito bem misturado com as mãos, tá pessoal? A gente vai sovar mesmo esta massa para ela dar o ponto, tá? Olha pessoal, a nossa massa já está pronta, olha, eu já misturei todos os ingredientes aqui com as mãos mesmo, tá? Eu sovei bem sovada, então ficou assim, tá pessoal? Olha, o ponto é esse, a gente faz uma bolinha, olha, da massa aí fica assim, tá? Então esse é o ponto, tá? Então agora a gente vai colocar em uma forma e levar para assar. Aqui eu tenho essa forma só untada com óleo, tá pessoal? Não precisa polvilhar. A gente vai estar colocando agora a nossa massa aqui nessa forma para levar para assar, tá pessoal? A gente vai colocar toda a massa. Então pessoal, eu já peço para você, se você gostar desse vídeo, dê um like, não esqueça, tá? Deixa um like, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e notificações para você ficar notificado dos próximos vídeos que eu vou estar colocando aqui no canal, tá? Então vamos continuar, vamos colocar toda a massa aqui, tá? Na forma. Vamos colocar, vamos espalhar bem espalhadinho aqui em toda forma, tá pessoal? É um bolo muito gostoso, é muito gostoso mesmo esse bolo salgado de tapioca, é uma delícia pessoal, olha. Já coloquei toda a massa, então agora a gente vai só, a gente dá uma apertadinha, tá pessoal? Assim, olha, para ajeitar bem a massa aqui na forno, tá? A gente faz isso. Então agora a gente vai estar levando para assar, o forno já está pré-aquecido em 180 graus, tá? A gente vai levar para assar até ficar todo bem assadinho, douradinho e todo bem assadinho, tá? Vai levar mais ou menos de uma hora e meia para assar, tá pessoal? Então quando estiver assadinho, aí eu volto aqui para ver como ficou o nosso bolo, ok? Olha pessoal, o nosso bolo já está assadinho, olha gente, agora a gente vai virar o nosso bolo. Eu vou passar a faquinha aqui, pessoal, olha, para facilitar de virar, tá? Olha gente, a gente faz isso, tá? Hum, mas está um cheiro, está um cheiro tão gostoso, gente. Faça aí, tá pessoal, esse bolo aí na sua casa que você vai gostar muito, muito mesmo, tá? Porque é uma delícia, tá pessoal? Olha, vamos fazer isso, tá pessoal? Então agora a gente vai estar virando, olha pessoal, olha. Gente, que coisa mais linda que ficou o nosso bolo de tapioca, hum. Hum, está um cheiro muito gostoso, pessoal. Olha, faça aí na sua casa, tá? Gente, esse bolo ficou sensacional, gente. Olha, que delícia, ficou bem douradinho, ficou maravilhoso esse bolo. Faça aí na sua casa, gente, que você vai gostar muito, tá pessoal? Olha só, gente, bem douradinho, tá pessoal? Com certeza você vai gostar muito de fazer esse bolo, tá? Vamos tirar uma fatia do nosso bolo, olha pessoal. Vamos ver a textura desse bolo, gente. Olha, é tudo de bom, pessoal. Olha, gente, que delícia, tá? É uma receita rápida e muito fácil, tá pessoal? E muito gostosa, tá? Faça aí na sua casa pra você estar comendo no café da manhã ou no lanche da tarde. É muito bom, tá pessoal? Se você deixar de um dia para o outro e tiver micro-ondas, é só esquentar no micro-ondas que fica molinho, fica novinho de novo, tá pessoal? É muito gostoso. Olha só, gente. Olha, que delícia, tá pessoal? Essa receita é maravilhosa. Então, pessoal, olha, se você gostou desse vídeo, dê um like, tá? Não se esqueça. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações pra você ficar notificado dos próximos vídeos que eu vou estar colocando aqui no canal, tá? E siga também nas redes sociais, ok? Um abraço, um beijo, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!